Fala pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio e na data de hoje finalmente chega ao fim essa minha saga do polo, pelo menos a do meu polo. Vários colegas, proprietários de polo e virtus aí na internet ainda não conseguiram lograr êxito na solução de seus problemas. Mas enfim, depois de quase seis meses o meu caso foi resolvido. A Volkswagen acabou percebendo que o melhor a fazer era um acordo. Então nós chegamos a um acordo que foi satisfatório para mim, mas infelizmente a Volkswagen incluiu nesse acordo uma cláusula onde eu não poderia falar o que foi acordado. Mas essa cláusula não me impede de falar que os meus direitos foram respeitados, os meus direitos como consumidor. Então eu não posso falar muita coisa. Eu vou fazer um resumo rápido do que aconteceu nos últimos meses, meses, desde o último vídeo que eu postei sobre o polo. Eu fiquei praticamente três meses sem o polo e enquanto esse acordo não era finalizado, a Volkswagen me emprestou o meu polo para eu ficar andando, para eu não ficar sem carro durante esse período. E logo ao retirar o carro da condicionária, antes mesmo de sair, eu olhei bastante e vi que ainda tinha algumas falhas na montagem. Por exemplo, uma falha aqui na coluna A. Deixaram um fio do lado de fora, esmagado pelo acabamento da coluna A. Mesmo depois de tanta revisão, de tanta preocupação, ainda me entregaram um carro com um fio para fora de fora, da parte do acabamento da coluna A. Esse carro ainda apresenta barulhos no porta-malas. O problema do barulho do porta-malas não foi resolvido. Ele apresenta trancos na segunda marcha. Vários proprietários de polo e Virtus disseram que se acostumaram com esses trancos. Bom, como vocês vão ver em um vídeo que eu fiz comparando o polo brasileiro com o europeu, eu entrei no carro, olhei todos os detalhes e vi as diferenças, o nosso polo foi simplificado. Com certeza, a preocupação da Volkswagen ao trazer o carro para o Brasil foi na diminuição de custo. Mas por que a Volkswagen resolveu diminuir, simplificar o carro para ser vendido no Brasil? Eu acredito, é claro, em primeiro lugar, o lucro Brasil. Em segundo lugar, a baixa exigência que nós brasileiros temos com segurança e outros detalhes. Mas em terceiro lugar, eu acredito que a Volkswagen tem... Olha o barulho no porta-malas, não sei se deu para ouvir, mas acabou de falar. É ridículo, viu? O carro ficou três meses, o engenheiro deu o aval que o carro estava perfeito, que tinham retirado todos os problemas e continua exatamente o mesmo barulho. A tampa já foi regulada, já trocaram o batente e não resolveu. Isso é um absurdo. No vídeo que eu fiz comparando o polo brasileiro com o europeu, eu mostro uma das fontes desse ruído. Um dos porquês o porta-malas apresenta ruídos. E como eu havia dito antes, isso está mais ligado à simplificação do sistema de abertura da tampa do porta-malas do que qualquer outra coisa. Apesar que nós temos também algumas reclamações de o barulho vindos na parte traseira, do porta-malas, onde há falha de soldo. Tem até o caso que eu mostrei de um polo que foi marretado em uma parte de acabamento, na quina da direita, para ver se o barulho acabava. Então há algo além dessa questão do sistema de fechamento, sistema de abertura e de fechamento do porta-malas. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir. Tem barulho aqui dentro do painel também. Eu acredito isso a remontagem, algum detalhe que ficou faltando na remontagem. Nas várias remontagens, porque o painel foi remontado e estava danificado. Eu reclamei. Aí trocaram algumas partes, outras, mas outras continuaram danificadas, então mexeram de novo. Então o painel foi tão mexido que ficou com barulho. Isso já era uma coisa esperada e era uma coisa que eu falei em vídeos anteriores. E a conclusão que nós chegamos disso, depois dessa saga toda, é que vale a pena ir atrás dos seus direitos. Alguns pessoas, vocês já sabem, ficam de mimimi, está reclamando do carro. O carro tem problema, tem que reclamar mesmo. A gente tem que ir atrás dos nossos direitos. A gente paga caro em tudo aqui no Brasil. A gente espera o mínimo, o mínimo de respeito, o mínimo de consideração. A gente paga caro um carro, um carro zero, que em teoria não era para apresentar falha alguma. E o carro acaba vindo com vários problemas que não são resolvidos. Uma coisa que era um sonho, acaba virando um pesadelo. O que eu posso falar do Polo, de tudo isso? Essas falhas na adaptação do Polo deram muita dor de cabeça para os proprietários. E esses problemas recorrentes vão ser resolvidos em definitivo? Bom, eu espero que sim. A Volkswagen tinha como meta deixar o Polo entre os cinco carros mais vendidos do Brasil. Ela conseguiu isso por um tempo e hoje em dia o Polo está em décimo lugar, se eu não me engano. Se ela quiser que o consumidor tenha interesse no carro nos próximos anos, ela tem que melhorar a fama do carro, tem que resolver esses problemas em definitivo e começar a passar uma imagem de confiabilidade para o modelo. Eu, por exemplo, só vou ter confiança nesse carro no dia que o número de reclamações diminuir. E sobre o resultado que eu obtive após tanto tempo, eu cheguei a algumas conclusões. A primeira conclusão é que, no fim das contas, a Volkswagen admitiu o problema, admitiu as falhas, já que foi feito um acordo. Os meus direitos como consumidor, no final das contas, foram respeitados. E o que eu deixo para vocês que têm problemas com Polo ou com qualquer outro carro de qualquer marca é que não desistam, não abram mão dos seus direitos. Eles têm que ser respeitados aqui no Brasil. Então reclamem. Reclamem na internet, reclamem nas mídias sociais, reclamem na justiça, porque no final das contas, o que algumas fabricantes querem é que você deixe para lá, desista, porque é um processo trabalhoso, é cansativo, é estressante. Exponha os seus casos, procurem pessoas que estão passando por problemas semelhantes. Então é isso, pessoal. Eu estou aberto a qualquer questionamento que vocês ainda tenham sobre esse caso. Estou aberto ao diálogo também sobre outras questões e vou continuar fazendo vídeos aqui para o canal. Um abraço e até a próxima.